Bom dia, boa tarde, boa noite, olá pessoas, maus aí, tô, nem queria fazer vídeo, botou sim, cara, eu tô zoado, eu odeio ficar doente, mas sim, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, tamo aí, né, mais uma vez, fazendo um videozinho, o videozinho de hoje é FD, fica sem debate, anime da temporada, temporada passada, temporada de, deixa eu ver qual temporada que foi, primavera, spring, e o segundo anime da vez, que eu vou fazer review, é um anime que eu também gostei bastante, na verdade eu achei mais interessante com a Shinoko, que foi o anime que eu fiz semana passada, passada no sentido de, de, eu não sei, eu não sei as datas, eu faço o vídeo e depois eu lanço, enfim, eu fiz o anime da Shinoko antes, né, e o segundo anime do chart do anime é, da minha lista de animes que eu acho interessante de falar um pouco mais sobre eles, com mais afim, com mais detalhes, é Jigoku Raku, Jigoku Raku, que é um anime aqui, baseado, se eu não me engano, num mangá, deixa eu conferir, não quero tossir, não quero tossir, é um mangá, em 13 volumes, já tá finalizado, olha que interessante, finalizou em 2021, e ele tem uma nota muito alta no Anime List, é um mangá, é, aparentemente de boa qualidade, né, ah, o anime é também, né, claro, mas gravar a tela pra vocês verem um pouco sobre esse mangá aqui, se acompanham comigo, aliás, gravar a tela com aquele esquema lá de, é, é, esse aqui, não, é o 4, né, é o 4, podem ver eu aqui, enquanto eu gravo a tela, só tem aqui, ó, 13 volumes, o mangá é curto, né, em geral, né, o mangá é meio curto, 128 capítulos, finalizado já, é um shonen, da shonen jump, é histórico e tal, né, eu nunca tinha ouvido falar desse, dessa obra, tá, que eu não conheço muita coisa do Japão, assim, a menos que saia em Anime, né, e saiu Anime, no caso, eu não conheceria, mas, eu gostei da ideia, eu gostei da ideia, então vou ver o comentário da galera, que eu não gosto de comentário das pessoas, mas qual é a ideia do Anime? A ideia é que você tem ali um mundo, onde, falando um pouco sobre o cenário, né, desse Anime tal de, Hell's Paradise, ou Inferno do Paraíso, ou Paraíso Infernal, Paraíso Infernal, é uma metáfora interessante pra traduzir isso, Paraíso Infernal, não gostei da palavra, mas, enfim, qual a lógica? Então, você tem ali um cenário fantástico, era medieval do Japão, ali na era, antes da Meiji, né, era das guerras, ainda tem Senhor Feodal e tal, e tal, e tal, e temos, certos criminosos, que são executados como entretenimento, né, entretenimento por Shogun, só que alguns desses criminosos, em vez de ser condenados à morte, eles são condenados a uma espécie de luta, uma espécie de, entre aspas, é, Battle Royale, inicial, e nesse Battle Royale é o primeiro episódio, onde os sobreviventes ganham o direito de buscar, digamos, a redenção dos seus pecados e crimes, né, e junto a essa redenção de pecados e crimes, tem uma família de samurais, que são os Asaimons, que são uma família, é, bem famosa, de executores, né, e ali, aparentemente, tem um clã, né, um clã que adota pessoas para serem membros do clã, né, aí tem várias pessoas sem parentesco nenhum, mas que são do clã, do clã do Asaimon, o Asagiri, tipo o Shio, tipo o Fuchi, tipo o Tenza, o Touma, entre tantos outros, tá, e nesse clã de samurais, eles, como executores, eles também são encarregados de, digamos, eliminar os criminosos mil, os criminosos que estão em, é, na, tô meio zoado de fazer vídeo hoje, tô com o raciocínio muito lento, mas estão ali na beira da morte, né, estão ali como, é, condenados à morte, só que eles não estão mais condenados à morte, são aqueles que sobreviveram à, à gincana, entre aspas, a, peraí, ao Bata Royale, né, que foi, é, brincadeira, entretenimento do Shogun, quando você sobreviver ao Bata Royale, e aí eu vou falar dos personagens daqui a pouco, é, você ganha um mérito de poder exercer uma função para o Shogun, que é para uma ilha, nessa ilha tem um segredo, se você conseguir trazer esse segredo para o Shogun, é o que ele ambiciona, que é o segredo do Elixir da vida eterna, que é a pedra filosofal da vida, né, que é, sei lá, não sei nem lembro o nome do negócio, mas é o cara que dá imortalidade para o indivíduo, né, que essa ilha é famosa porque ela pode garantir imortalidade para as pessoas, né, literalmente ela é essa tipo de ilha, ele manda vários samurais para lá, vários exploradores e nenhum deles volta vivo, quando volta, volta tudo deteriorado, tudo corrompido, tudo é, digamos, controlado por uma flor, uma flor que é carnívora e mata você enquanto te consome, e você vai definhando e fica insano devido à presença dessa flor no seu corpo, essa flor vai florescendo e literalmente desabrochando junto à sua carne, então as pessoas que voltam nessa ilha voltam nesse tipo de situação e aparentemente ninguém que chegou nessa ilha voltou, mas o Shogun é gente boa com a família do Asaemon e fala ou Asaemon, clã que faz a execução, vocês vão lá, tá, vocês vão lá correr risco de nunca mais voltar porque a função de vocês, espera um pouco, é, cuidados, é, criminosos que estão no corredor da morte, esses criminosos aqui são as nossas cobaias pra ver se eles conseguem conquistar essa descoberta aí de como funciona a imortalidade, né, de qual o mecanismo dá de trazer pra gente, né, porque a gente é Shogun, a gente é poderoso, a gente quer se tornar imortal e se o cara conseguir trazer isso pra gente, esse condenado, junto com Asaemon que é a guarda-costa que tá ali sendo como, acho bizarro, nesse caso aqui eu pontual, vou fazer um comentário, né, eu acho muito bizarro o, o governo literalmente sacrificar um clã inteiro ou grande parte de um clã que sabendo que a ilha é amaldiçoada, ele sacrificou um clã extremamente habilidoso de executores, eu até pensei, eles tem alguma coisa contra esse clã? Porque, que porcaria é essa? Eles sabem que a ilha não é segura, esse clã é habilidoso, mas eles são guerreiros muito fortes e eles conseguem dar conta de, como é um shonenzinho de batalha, cada personagem tem seu poder, né, eles querem dar conta de certos personagens, tipo aqui no caso do Chartres do Mario Milite, eu não sei se vai ter os personagens, mas tem alguns dos criminosos, como o Gabimaru, que é um dos centrais, que eu já falo um pouco dele, o Yozuriha, o Shoubei, o Gan, Tetsusai, entre outros, né, que nem estão aqui, que são personagens bizarros, assim, eles são poderosos, é coisa de shonen, né, e esses executores são equivalentes ou mais fortes do que eles em geral, né, ou, são caras muito fortes, mas você joga eles literalmente para o sacrifício, numa ilha que você sabe que é punk, né, é milenarmente, secularmente punk, você pode chegar lá, mas você não pode sair, aliás, a ilha não permite que você saia, aliás, tem um macete mesmo que eles descobrem no meio do caminho, que não tem corrente marítima para voltar para a terra, você só pode sair dali se permitirem, quem que vai permitir? Os donos da ilha, no caso. Então, o Shogun, ele sacrifica de graça, sim, um clã inteiro de executores, como guarda-costas, para guiarem esses criminosos para essa missão estúpida de buscar imortalidade, trazer imortalidade para o Shogun, e ao mesmo tempo que ele sacrifica essa primeira leva, tem outras levas, essa não é a primeira vez que ele faz isso, aparentemente, mas tem outras levas que vão como segunda e terceira leva, depois dessa primeira leva que o Gabimaru e a galera vai, outros açaimons com criminosos ainda piores, aparentemente, ainda mais poderosos, também é jogado nessa ilha como uma espécie de ambição doentia da família governante ali, né? Esse anime nasceu muito errado nesse pano de fundo contextual, o pano de fundo dele é bizarro, né? Eu acho surreal isso do Shogun, eu acho surreal isso dele fazer com o clã do açaiamon que ele faz, só que ao mesmo tempo, tirando essa parte política, que no fundo acaba não sendo desenvolvida, porque os açaiamons obedecem que nem cachorro e os executados ali, os bandidos, eles também meio que entre aspas obedecem, depende do bandido, eles querem encontrar essa imortalidade ali pra ser libertado dos crimes e na verdade cada criminoso condenado tem a sua própria história e a sua própria contexto e é muito surreal cada contexto porque não é crime, tem alguns que não são criminosos mesmo, tá? Alguns que são, mas outros não. Tipo, o Gintetsu Sai é um samurai habilidoso que quer ser o melhor samurai de todos, o grande samurai da terra. Nem lembro que crime ele comete, mas é uma coisa bem pontual, assim. O Shoubei também é uma coisa pontual, a Yuzuhira, ela é uma ninja, então ela também é capturada, é uma coisa mais complexa. Tem uns criminosos ali que são criminosos que morrem no Battle Royale inicial que também eram meio genéricos e o Gabimaru também é um ninja de um clã de ninjas que eu nem lembro o nome agora, é um dos dois lá, famosos, né? Um dos dois clãs são mais despontados do Japão, da cultura do Japão que eu não lembro o nome agora. Pera aí. Deixa eu ver se tá aqui o nome. Não fala o nome do clã dele, mas era um daqueles clãs famosos do Japão, se eu não me engano, ou baseado nisso. Aqui tem dois clãs muito famosos que disputavam no Shogunato Tokugawa o destaque das sombras, literalmente, porque as ninjas são das sombras. E a história do Gabimaru é bem interessante porque ele tem poderes de técnicas ninja, né? Técnicas absurdas que jogam ele como se fosse um dominador das chamas e um dominador do metabolismo corporal, entre outras técnicas que ele tem de ninjutsu, né? Taijutsu, ninjutsu, entre outros, genjutsu também, ele tem algumas coisas assim. Quem usa mais genjutsu é a Yuzuhira, que é uma ninja de um outro clã. Tem umas técnicas diferenciadas também de sedução, de manejo corporal com substâncias corporais. Essa parte não é explicada, você simplesmente aceita, que dói menos, literalmente, aceita. Gabimaru, qual a fonte dos poderes dele? Ignora. Yuzuhira, ignora. Usa Saemon, por enquanto, ignora. Depois tem a fundamentação dos poderes de maneira um pouco Hunter x Hunter, Hunter x Hunter mesmo, que é você usar uma energia vital que dá um direcionamento para esses poderes e para efetivação desses poderes, que é chamado de taoísmo. Positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Tem uma personagem que não está no chart aqui, que é essencial, que é uma das divindades, entre aspas, fracassadas da ilha, que é a mocinha que o Gabimaru salva, e que ela vive falando, o taoísmo, você não pode ser muito forte nem muito fraco, nem pode ser fraco nem forte, nem fraco nem forte. Ela fala isso por um episódio inteiro. E essa repetição de não é fraco, mas também não é forte, não pode ser forte, não pode ser fraco, é o caminho do meio. E é uma filosofia distorcida budista, xintoísta, um pouco também de, sei lá, taoísmo, é claro, né? Taoísmo, budismo, xintoísmo, um pouco de hinduísmo. Filosofias e religiões orientais em geral numa mistureba criativa, literalmente uma mistureba criativa, que garante a sustentação argumentativa para os personagens fazerem o que eles fazem. E aí vai desenvolvendo isso como explicação dos poderes do Gabimaru, explicações dos poderes da outra ninja, da Yuzuru alguma coisa, explicação dos Açaimons, e aí explica porque o Samorai Cego é foda, e eu adoro Samorai Cego. Cara, tem uma queda por Samorai Cego assim, é muito legal, cara, Samorai Cego é foda. Mas enfim, é... E daí explica também o poder e evolução dos poderes da Sagiri, a Yamada Sagiri. Outros poderes que vão se despertando também, como o do Shoubei, no caso, o Samorai Cego é o Shion. Tem um parceiro que era o Padawan dele, o aprendiz dele, que era bem legal, deu uma dó dele, do caramba, esse póder, ele morre. Mas ele lutou muito, foi muito bonito a luta dele. Isso aqui é um típico Shonen, não é um anime sem nem nem nada, não é dark, denso. Tá, ele é sangrento, então ele caminha um pouco com o flecho do gore, ele tem uma pegada mais brutalista. Mas, mesmo ele sendo uma coisa mais brutalista, ele é cheio de forçação de barra, nesse sentido que eu falei da política, no sentido dos poderes, inicialmente. Aí vai explicando o que são essas divindades, como é que funciona a imortalidade, como é que funciona essa ilha como um todo, os poderes das divindades que são separadas em seis, se eu não me engano, seis fragmentações de um mesmo indivíduo, ou seis indivíduos que são a composição de um todo. Esses vilões, eles têm uma ambiguidade andrógena de sexo, eles podem variar do feminino para o negativo, ou seja, do positivo para o negativo, do masculino para o feminino, Positivo, lembre-se aqui, do masculino para o feminino, do positivo para o negativo, do escuro para o claro, do inpo e yang, então ele tem essa pegada religiosa, filosófica, extremamente interessante, extremamente utilizada de maneira criativa, eu acho muito bem utilizada, na verdade, eu acho uma inspiração fundamentada, dá uma sustentação funcional, tá, para o anime, e não apenas funcional, mas é uma sustentação muito satisfatória, tá, porque para um shonen que normalmente poder ser genérico e, sei lá, ser um shonen que não explica porcaria nenhuma e só criar uma mitologia meio bugada ali de fantasia, no caso desse anime aqui, ele, o Jigoku Karo, Jigoku Raku, ele dá uma embasada que vai um pouco para a psicologia, vai um pouco para o existencialismo, vai um pouco para a filosofia, e ao mesmo tempo ele se mantém num shonen genérico, mas ele é muito bem animado, é muito bonito, é muito interessante o que fazem os arcos de personagens, cada personagem tem seu arco de evolução, desenvolvimento, o cego, o samurai cego é muito foda, a Sagiri, que é a samurai que vai aprendendo a técnica dela da neutralidade, que ela tem uma tendência a calmaria, ela é uma pessoa extremamente ansiosa, mas ela tem uma tendência a calmaria, ela tem vários conflitos morais com a profissão dela, e nos conflitos morais ela tende a buscar justificativas, e nas justificativas ela encontra um caos e esse caos é a calmaria, e dentro desse caos ela encontra o poder dela, que é a emanação do Tao, a emanação do Tao é o poder do Taoísmo, do caminho do meio, que é o equilíbrio, que é onde você consegue transcender a humanidade, os poderes humanos, e é o caminho que os deuses seguem, aliás. E a metáfora da pedra filosofal, que é a imortalidade, é interessante pensar também que essa busca dos deuses que eles alcançaram, isso eles alcançaram com um preço muito brutal, eles consomem carne e energia vital de outros humanos, eles dizimaram os habitantes locais da ilha, eles dizimaram todos os viajantes para eles, eles controlam todo o meio ambiente, eles deturparam e mexeram no sentido de corromper os animais, corromperam o equilíbrio da vida, e começaram literalmente a ser alquimistas, mudar e mudar a vida de acordo com a sua vontade. E aí tem vários seres que são meio que subalternos, são escravos desses deuses, aí tem uma hierarquia de escravos, tem os escravos ineptos e torpes, e tem os escravos que são meio termo, e tem os mais altos também que são os que podem ascender a divindade ou ao menos usam a energia que os deuses usam em maneira enfraquecida, que é o Tao também. e vou aprendendo as técnicas. São meio que os generais ou chefões iniciais, meio termo da galera. O como as lutas são desenvolvidas nesse anime é sensacional, a direção de batalha é ótima, os personagens lutando são incríveis, a tracionária é muito bonita, a animação é muito boa, o como eles embasam a parte teórica de poderes junto à ação e a evolução dos personagens junto às lutas é muito bem feita. Ele não é um anime genial, tá? Ele não é um plot genial, mas ele é muito competente. Ele tem, assim, uma satisfação em efetivar a parte mais mentalista, a parte mais roteiro da coisa, né? Que é a parte de sustentação contextual da obra como um todo, junto da parte aplicada, que é a parte prática, que são os poderes em si e os personagens aplicando esses poderes junto a um contexto de personalidade, que é muito interessante também. Tem personagens como esse aqui, que é o loiro, né? Esse loiro que ele é um berserker, um berserker com alguma sanidade, ele é um cara... Como posso dizer? Que a lei dele é a selvageria, né? O showbay. E a selvageria é canibalismo, ele consome os inimigos, literalmente come os inimigos. E como ele adquire poder é de um jeito tão distorcido, mas tão interessante. É um personagem muito interessante. E tem o irmão dele, que é o Touma. O Touma, ele é meio que um... capacho. Ele não tem muita... Não tem brilho, não tem presença. Ele morreria facilmente se não fosse pelo irmão mais velho dele, que é o loiro, né? A história dos dois, como ela é contada também, né? Na infância, é legal. Não dá muito spoiler aqui pra não estragar. O próprio samurai aqui de cima, ele perde uma mão no começo do anime. Isso deixa ele mais capaz de aprimorar a sua habilidade com uma mão a menos. O que é interessante, porque normalmente você pensar, o cara perder uma mão, ele vai ter uma dificuldade. Não, ele vai ter que superar o desequilíbrio que ele acabou de adquirir, a falha que ele acabou de adquirir pra superar a sua habilidade. Ele tá transcendendo, transcendendo a sua habilidade anterior devido a uma decadência pontual. Claro que eu não sei até onde vai desenvolver isso, porque ele é o personagem mais zero à esquerda de todos aqui por enquanto, né? Ele é o menos desenvolvido. A Yuzuhira, ela é uma ninja versátil. Mas o Gabimaru é mais versátil ainda. O Gabimaru tem uma coisa que é sensacional no finzinho do anime, que é uma... um cliffhanger, né? Uma virada de roteiro. Quem que acredita que o Gabimaru tá ali pra... voltar pra Yui. A Yui é a esposa dele. A esposa, filha do chefe ninja, né? do grande líder, que também é mega poderoso, mas também não é tão trabalhado inicialmente. Ele tá focado na ilha, focado nesse contexto de... de... de battle royale, entre aspas, de investigação e de... de aventura em busca desse elixir aí pra ser... libertado de todos os pecados, né? Porque eles são condenados. Tirando os açaiamão que são descartáveis, entre aspas. Então a Yui, ela faz o papel de ponto de equilíbrio. É muito bonita a introdução dela na história que ela é a parte humana do Gabimaru que o Gabimaru é o vazio. E esse vazio estamos falando de budismo. Estamos falando de nielismo, talvez. O nielismo budista. Não sei dizer se é nielismo ou não, mas... Não há pegada do budismo que é o caminho do meio, que é o caminho onde não tem forma. É o caminho da ausência. E o Gabimaru ele era vazio. E ao mesmo tempo ele é preenchido pelo amor, preenchido pela humanidade e aí ele tem a transcendência do vazio junto a um novo nível de vazio que é o nível da humanidade e do sentimento. Só que aí tem a quebra. O motivo dele transcender e aí um pouco de spoiler pode ser falso. E aí ele quebra a transcendência ele transcende falsamente. E a transcendência falsa mesmo sendo falsa pode ser real. E nisso o Gabimaru ele dá um norte é um pouco bagunçado essa construção dele. Mas ele dá um norte de potencial de arco de personagem e de habilidades interessantíssimo. Eu achei muito interessante o que fizeram com ele no anime tirando os poderes dele que são bem legais apesar de shonen apelão pra cacete o cara não morre apanha aqui o cacete e não morre filho da alma é resistente que dói. E os deuses são oponentes assim assombrosos dá medo porque eles são imortais eles têm regeneração automática vai descobrindo as falhas e os pontos fracos conforme o enredo vai desenvolvendo e aí tem as teorias logicamente filosóficas o anime ele tem esse pecado de ele apresentar a filosofia taoísta entre as outras mitologias religiosas filosóficas de maneira superficial e reutilizada sem que você conheça elas a fundo e por você não conhecer elas a fundo pera um pouco ela dá uma distorcida que faz você ficar bugado porque tudo aquilo que é dito no anime é alguém que conhece a religião e a filosofia os caras que fizeram essa obra o mangá e o anime no caso o mangá que é a base do anime ele conhece esse tipo de mitologia esse tipo de filosofia porque é par da cultura de berço dele só que você não conhece eu não conheço então os conceitos da filosofia e da mitologia não são desenvolvidos e você fica boiando em coisas que são certamente estruturadas dentro de um pensamento profundo de conhecimento dessas teorias filosóficas culturais religiosas é meio que a mistureba no taoísmo no budismo você tem várias vertentes que são mais filosóficas reflexivas mas também tem a prática a prática ela por vezes é espiritual é uma prática de transcendência é uma prática de comportamento e aí ela entra no campo da religião no sentido de determinar sua vida não mentalmente mas destino ela determina o seu comportamento na realidade então nesse caso House Paradise ou no caso Jigoku Raku ele não necessariamente peca nessa criatividade mas ele usa isso de maneira muito difícil de compreender e sincronizar então você fica boiando literalmente fica boiando tá que é uma temporada só o anime tem que desenvolver mais coisas ele não entrega todas as cartas ele vai construindo isso lentamente talvez na segunda temporada ele entregue mais cartas você vai entendendo alguns segmentos da mitologia e vai amarrando as pontas isso já é extremamente satisfatório por si mesmo toda a estética do anime é muito bonita o ambiente os personagens até os personagens cartáveis como essa moça aqui que é só uma garota de programa que depois ela acaba morrendo spoiler de novo eu particularmente achei muito interessante bem construído é muito instigante a obra como um todo tá e essa eu tô falando instigante de maneira bem sincera mesmo acho muito instigante essa obra ela é muito ela prende atenção ela prende atenção no sentido do shonen também é claro ela prende atenção no sentido de plot ela prende atenção no sentido de arco de personagem de curiosidade sobre os personagens secundários e também sobre os personagens que são antagonistas os vilões e como eles vão se desenvolvendo como vai mostrando o panteão de deuses locais é muito satisfatório tá então o anime que vem muito redondo ele tem várias imperfeições parciais assim ou talvez de ponto de vista no meu caso o meu ponto de vista é algumas imperfeições como a política como algumas coisas assim que são forçadas né como eu falei da dos açaia-mãos e tal ou mesmo o poder das pessoas antes de explicar o taoísmo explicar a a mitologia do cenário depois ele vai emergindo vai ficando um pouco mais coeso então parcialmente ruim agora mas se isso for corrigido mais pra frente essa coisa aqui é parcialmente ruim não é mais ruim porque se chama desenvolvimento né então você tem que respeitar o desenvolvimento e o tempo da obra não tem que entregar tudo de bandeja de uma vez só claro né espero que seja lançado o mangá eu acho bem interessante acho que vão lançar né porque Panini ou talvez JBC eles ficam sempre ligados nos animes né pra lançar em paralelo né animes e mangás e que nem fizeram com o outro lá que também tem o Tengoku alguma coisa lá que também é paraíso né o outro anime lá que é o paraíso perdido né que tem o mangá da Panini que eu tô comprando que eu achei sensacional o anime também e vou fazer a review dele depois mais detalhado também mas enfim falando em geral e dando a minha opinião sobre o anime é um dos shonens que eu mais gostei e foi muito agradável no sentido propriamente shonen mesmo de entretenimento de violência de técnica de direção tá as direções de batalha são muito boas as técnicas de personagens os poderes são muito interessantes os vilões são instigantes o traço também esse esse echi é ilegal também porque querendo ou não é para o pelo que o masculino a gente tem a fraqueza da carne então o echi do anime é muito bem utilizado ele é agradável ele não é forçado então é bonito essa expressividade corporal feminina e masculina você pode também ver que tem um corpo masculino bonito os personagens são bonitos os masculinos e os femininos então você tem uma atração pelos personagens tem um carisma de charakter design muito bom charakter design muito bom nesse anime e no mangá também e ele consegue ter profundidade mesmo em personagens que são mais secundários ele começa começa a ter camadas em personagens secundários começa aqui essa menina aqui também é bem interessante ela vai é mostrando ela é uma menina que não é criminosa de maneira alguma ela cai de gaiato ela está ali de paraquedas nesse lugar não faz sentido algum ela está ali tá e a relação dela com o samurai que vem a morrer depois que é o discípulo do samurai cego era mó legal pena que ele morreu e depois tem a relação dela com o samurai cego também e ela é um personagem bem descartável na verdade tem pouco poder ou pouca utilidade ela é mais instinto e menos capacidade de explosão por assim dizer enfim é um anime agradabilíssimo em todos os sentidos é um show de luzes em todos os sentidos foi muito gostoso de ver durante esses 13 episódios iniciais eu achei extremamente satisfatório eu achei extremamente bom é não tem assim nada irritante tirando essas partes de que é coisa minha né de fundamentação que eu espero que aprofunde um pouco mais para ficar um pouco mais redondo e um pouco mais fechado as pontas mas de resto mano isso aqui foi é arco de sacrifício de personagem arco de luta de personagem os vilões a dificuldade nas lutas assim a superação dos heróis a gradação de dificuldade ao mesmo tempo com a mitologia do cenário sendo apresentada a religião e a filosofia sendo apresentada e o pano de fundo né tem alguns personagens que dá meio dó de morrer alguns vilões que dá meio dó de morrer mas todos eles tem um pequeno desenvolvimento mínimo para dar um contexto dar uma profundidade então pelo menos ele não é tão superficial em coisa que ele poderia ser as pessoas os personagens mais secundários tem algum tipo de desenvolvimento mínimo o samurai mais poderoso dos açaimons é obliterado isso é extremamente interessante é brutal mesmo ele é obliterado ele é o mais poderoso numérico porque tem todo um esquema do como a hierarquia dos açaimons funciona ou como funciona o nível de poder dos açaimons ou como funcionam outras coisas internas ao clã que é pincelado e é bem interessante também porque os açaimons tem toda uma estrutura hierárquica uma estrutura de cultura interna ao clã deles que é legal também que é desenvolvido também no anime então eu particularmente adorei gostei muito mais do Kimetsu no Yaiba por exemplo que é da mesma temporada e Kimetsu no Yaiba em sentido de animação estética e apresentação das coisas é um show de luzes é uma beleza Kimetsu no Yaiba a apresentação mais é digamos circunstancial da obra e outros animes aqui também que são muito bons mas estou no lugar errado aqui mas ele faz frente com como Shinjaki no Kyojin e outros animes não tem muito shonen nessa temporada nem nada mas dos shonen de aventura e de ação com certeza foi o que mais se destacou para mim competência total em todos os sentidos e de fato foi o que mais me agradou ele tem até uma vantagem não não tem tem uma desvantagem contra Kimetsu porque Kimetsu é pelão mas que é muito famoso mas eu estou muito mais satisfeito com o Jigoku Karo Jigoku Raku falei errado do que com o Kimetsu no Yaiba e é isso esse foi um review eu estou rolando já mudar de cena aí eu abro o Bikan desculpa aí enrolei muito era para terminar em 22 minutos de vez em quando eu não calo a boca não paro de falar e dá nisso acabo enrolando demais o review desculpa aí você sabe que o assunto já está meio morto há 10 minutos atrás mas eu não edito o vídeo eu faço isso aqui por diversão então perdão aí por roubar 10 minutos de vocês quem viu isso né mas é isso tá pessoas então recomendo o anime até a segunda temporada espero mesmo que lance um mangá também no Brasil e em tese é isso tá são os meus elogios as minhas críticas e a minha perspectiva sobre essa obra de maneira mais atenta e delimitada poderia fazer alguma coisa sobre a filosofia dele do tal mas eu tô sem cabeça pra elaborar uma reflexão sobre o assunto e eu não conseguiria dar conta porque é muito ele é muito ele é usado de maneira muito instrumental ele não tem uma densidade uma narrativa filosófica de digamos estruturada ele é pincelado é instrumental sabe quando é instrumental é mais difícil se dar uma visão sobre a filosofia do anime quando o anime usa essa filosofia de maneira mais como costura ou como tecido da obra que é uma coisa que acontece em outras obras que normalmente não são os shonens é mais fácil você fazer uma perspectiva analítica e filosófica quando é muito pincelado você fica muito caótico na hora de você fazer a abordagem desses assuntos de camadas de sei lá de própria filosofia ou da própria mitologia da obra mas é isso para de enrolar e até a próxima pessoas grato mesmo cara tu sim tá doendo minha garganta enfim até a próxima aí desculpa qualquer coisa aí faloso e grato pela presença valeus a próxima